Bom galera, estamos aqui no ano de 2071, né? Hora de adquirir um novo time pra franquia, porém galera, estamos aqui ainda no La Corunha e vamos jogar mais uma vez aqui, no caso, né? A franquia Champions, que já temos ali os 4 campeões das últimas 4 temporadas aí, né? Foi um por temporada, dessa vez aí faltam 4 times, né? Ser campeão, eu acredito que o Belenense vai brigar nessa temporada o Iverdon não sei, né? Champions Game também não sei e falta gente aí La Corunha Galera, quem cair aqui, quem ficar entre os piores na próxima temporada não vai disputar aí o franquia Champions porque nessa pré-temporada só conseguimos aí colocar 8 clubes, né? 8 times, então vamos ver quem vai ficar na pior situação aí pra um novo time na próxima temporada entrar nessa briga também da franquia Champions e galera, eu acredito aqui que a gente vai ter que refazer um pouco o elenco antes da gente ir embora, né? Eu acredito, por exemplo, jogadores com 33 anos que já vai começar a cair de força vou vender esse aqui, por exemplo, a reserva, a gente tinha comprado ali o Jean-Luc Barré pra ser reserva e já passou a força dele, então esse aqui vamos vender, beleza? 14 milhões eu acho que a gente encontra aqui, consegue vender pro Paris Saint-Germain, boa é, fortalecendo os rivais, né? Esse aqui também virou reserva, então a gente vai vender 14 milhões não sei se vai vir os 14 milhões Barré de Munique, é galera, fortalecendo aí, né? também o Benitor, hein galera, quem tava torcendo por ele aí, ó veio aqui pro nosso time, começou a ser convocado, né? assim que veio pra cá, pra franquia tem uma história boa aí fez mais de 100 gols, né? pela franquia, podem ver ali mas é hora de despedir ele que tá com 223 gols na carreira, né? até que fez bem, só que tá com 33 anos 19 milhões, é hora de aproveitar aí e vendê-lo, então, eu acredito que vender aqui por uns 20 20 aqui pra Inter de Milão, beleza ele tá com 96 de força vai ver galera, a próxima temporada ele tá estrela mundial e valendo 100 milhões, né? incrível como faz, acontece isso mas tá bom, a gente vai vender também aqui o Scrobar porque a gente tinha contratado esse outro aqui, né? então, ó, vou vender 20 milhões também, vou pedir um milhão a mais aí pro PSG beleza, então fizemos as vendas lembrando, né? que pra gente comprar um novo time a gente tem que ter dinheiro então, vamos tentar gastar aí com equilíbrio, né? pra não gastar todo esse dinheiro aqui e não ter dinheiro pra comprar o time senão vai ter que esperar mais uma temporada, né? a gente tava galera com 40 milhões não, 30 milhões, beleza? aí iniciamos a temporada investimos mais 60 milhões fomos a 90 e agora com essas vendas vamos a 146, tá certo? vamos contratar começando por um atacante pelo lado esquerdo vai ser complicado aqui, né? porque a gente filtrou por força e depois por valor, galera pode ver é... achar aí jogador 17 milhões, 30 anos tá no Inverdão, então não pode, né? também tem o Amadeu Torres velocidade drible 30 anos de idade é complicado, então eu acho que eu vou de Conrad Friedrich, né? eu acho que é isso 16 milhões 29 anos finalização e cabeceio vamos tentar ele aqui porque vamos ver 24 milhões é... galera vai embaçar aqui em atacante é caro é complicadíssimo ele tá lá no Doom Deck, né? por que que não vê mais barato? vamos ver o Royal Pierce aqui, ó 15 milhões Raul Raul Pierce eu acho que é isso vem por 23 não, não, não 30 anos de idade vamos de Conrad mesmo atacante não tem muito que negociar não é o que eles pedem mesmo até se eu colocar aqui, ó 22 milhões vamos baixar 2 milhões esse que é 24 milhões então não tem jeito vamos contratar sobra 121 pra gente investir vou trazer aqui um volante, né? tem que trazer aqui não tem jeito é... vou pensar aqui, galera em alguém jogador de 28 anos de idade pra baixo pensando também no futuro aí da franquia, beleza? tem aqui, ó 26 anos o Paulinho tá lá na Berlim, galera a gente que promoveu esse Paulinho aqui, hein? é... top demais, ó não sei se é inscrito acho que não, né? mas deve ter algum Paulinho inscrito aí, ó 19 milhões beleza cara, hein? custou caro mas tem 26 anos vai voar acredito que um goleiro também aqui pra ser reserva seja uma opção legal aí no Belenense Gabriel Gregório tá sendo vendido porque, galera ele não é o melhor jogador mas deixa ele aí deixa ele aí porque não dá nem pra vocês verem, né? mas ele não é o melhor jogador ali só que, né? esse aqui já tá com 32 anos então o Belenense vai precisar logo logo de um bom goleiro então o Gregório vai ficar por lá olha o Champions Anciana também vendendo o goleiro bom é, galera é difícil, hein? a gente faz as negociações mas tá bom vou trazer o Gregório mesmo não tem jeito vou trazer o Gregório tá aí, ó pagamos então no Gregório tá com 28 anos vai evoluir muito ficou assim o nosso elenco beleza? é, o Atos ali tá o primeiro goleiro provavelmente, né? o time titular não mexeu aqui, galera só o ataque, né? só o ataque, ó mas o ataque quem vai entrar aqui é esse Simão Marim que é pelo lado direito beleza? e o Conrad que é pelo lado esquerdo aqui então vai ficar eles dois mesmo aí por enquanto, né? o resto tá tranquilo ó, vocês podem ver o meio campo não vai mexer esse aqui eu acho que já tá com quantos anos? 31, né? então a outra transferência ali do Paulinho vai ser boa aí pra manter o patamar do time o goleiro também tá com 32 anos não sei se dá pra ver aí, né? o goleiro 32 anos então vamos tentar manter aí o goleiro até essa temporada, né? a gente nem vai tá aqui na verdade mas vamos ver então fica assim o restante do elenco beleza? eu acho que vou ter que até vender alguém aí alguns jogadores que vieram promovidos só pra gente conseguir aí uma rendinha a mais deixa eu ver aqui se tem a opção, né? 8 milhões esse goleiro de 23 anos já vamos vender pro Real Sociedad 8 milhões quem mais aqui que a gente pode vender também é esse de 23 anos zagueiro talvez dê até pra contratar outra opção aí eu acho que um zagueiro vai ser bom, hein? um zagueiro, galera principalmente pelo lado esquerdo só estamos com dois zagueiros sacanagem esse aqui também Abraham acho que já começou aí no elenco a gente vai vender e esse outro vamos pôr pra empréstimo aqui beleza? Ludovico vai ser também inocente, né? inocente demais fomos vendidos aí e quem mais aqui eu acho que é isso beleza o James tá certinho vai ser aí o reserva deixa eu mexer aqui no elenco 4-4-2 Paulinho o James o James aqui, galera ele é pelo lado esquerdo o Paulinho também, né? o James tá com 30 anos negociação ruim que fizemos aqui, hein? é vamos ter que vender o James vamos vender vai lá pra Juventus 30 anos de idade então temos aqui dois volantes beleza o Paulinho é reserva meio campista temos dois beleza precisamos de um reserva pelo lado esquerdo um zagueiro pelo lado esquerdo e um atacante reserva isso tudo a gente tem que fazer com 127 milhões ou menos, né? na verdade o bom que zagueiro aqui tem bastante opção 27 anos 13 milhões esse aqui é desarme e velocidade né? Cime eu acho que seria uma boa opção porque se contratar esse aqui depois a gente pode prejudicar lá o time Champions por que tá na Turquia né? então não vamos contratar jogador turco não acho que eu vou desse aqui mesmo, galera ele tá com 85 de força 27 anos é uma boa opção aí, ó 16 milhões beleza vai ser um zagueiro reserva meio campo aqui também temos boas opções 27 26 anos lá no Bolonha galera 14 milhões é dinheiro pouco, hein? é dinheiro pouco acho que 26 anos aqui é a melhor opção não sei se esse Felipe só que tá lá no Las Palmas né? é a gente pode trazer aqui pro La Corunha galera 91 de força 26 anos 16 milhões será que eles vão querer quanto aqui né? dependendo aí do valor 19 milhões beleza vamos ali a 91 milhões voltamos a estaca zero então tá aí e temos que trazer um atacante não tem jeito atacante vai ser obrigatório aqui mas é difícil achar um valor legal aqui pros atacantes né? vamos ter que filtrar melhor com 27 anos galera 26 na verdade aqui a venda essa foi a opção que nos restou né? Corrado Bartolini tá lá no Frozen 72 de força mas é pra ser reserva então a gente fica com 79 milhões beleza é pouca grana hein? é pouca grana porque não sei se vai dar pra comprar outro time lá mas beleza 79 milhões eu acho que dá sim vamos ver aqui como ficou então o elenco é o elenco pra essa temporada a gente não vai tá no comando beleza só lembrando aí que só vamos jogar aqui essa pré-temporada a escalação ficou assim com Atos Valente José Antônio Luque Barre Andri Felipe Filipou né e o esse Gilbert beleza difícil falar os nomes aqui né Juan Garcia Bro Soderlund Luque Legione Giuseppe Luiz no meio campo e o ataque com Simon Marim Corrente Friederich beleza né então tá aí o banco de reserva é esse por enquanto né até que tá razoável aí né tá razoável vamos ver se o time vai melhorar aí na próxima temporada vamos jogar aqui o primeiro jogo então contra o Champions Liege e deu empate né a gente fica então no 0x0 machucado de lá um de cá o Siena vence o Champions Spur o Belenenses vence o Champions 0x4 e empate também ali Champions Game Everdon segunda rodada contra o Champions Spur a gente vence galera com o mando deles hein fomos bem aí o Siena venceu mais uma eu acho né o 0x4 aqui o Champions 0x4 também ganhou do Everdon e o Champions Game venceu ali galera vai ficar tudo pra decidir aqui na última rodada hein tudo pra decidir na última a gente tá com 4 pontos ali o Siena ganhou os 2 jogos o Champions Spur perdeu os 2 hein olha o Benitor assim ali galera tá na artilharia mas tá jogando lá na Inter de Milão 0 jogos 6 gols alguém explica isso aí W.O. foi os 3 gols pra ele mas tá aí o Everdon sempre em último dessa vez o La Coruña não está vamos ver a última rodada aqui vamos pegar aqui o líder né o Champions Siena e fomos humilhados galera pelo Champions Siena se não fosse da franquia ia ficar chateado mas tá aí 4x0 em casa não tem em casa é tudo área no Youtube também aqui o Champions Spur venceu uma não sei como ficou esse grupo aqui galera ficou bem embolada mas acho que a gente passou hein o Champions Spur tava com 0 ponto vamos ver tá aí então 4x0 4x3 Champions 0x4 deu no Champions Game galera de virada olha só 4 gols 4x1 só no segundo tempo e o Belenenses também venceu o Iverdon é judiante né o Iverdon deixa eu ver como tá a próxima fase aqui galera estamos lá pra enfrentar então o Champions Belenenses Siena e Champions 04 como ficou aqui a fase de grupo Champions Spur venceu ainda bem né senão o Champions Liege ia passar a gente aí qualquer placar que eles ganhassem né também aqui o Belenenses passou em primeiro grupo aqui embolou bem né só o Champions Iverdon que é Suíça né galera Suíça é mais embaçada aí é complicadíssimo bora ir pros próximos jogos então e pela primeira vez né primeira vez aqui então o Champions La Corunha chega na semifinal vamos pregar o Belenenses e a gente amassa o Champions Belenenses galera Simon Marim fez hat-trick 5x1 5x1 galera olha só hein então estamos na final torcendo aqui galera pra quem passar o Champions 04 boa tomou 4x0 o Champions Siena né eles passaram nos pênaltis não sei não galera eu acho que esse título vai ser pro Champions 04 não sei não né a gente teve que mudar aqui a formação estamos usando aí um 3x5x2 beleza mudou pouca coisa não sei como que o outro treinador vai usar aí o time mas tá top aqui demais né é galera show de lendas aqui no nosso time a média tá muito boa o Champions 04 aqui toda vez que eu vou mostrar o time aqui eu acabo me complicando não tem jeito mas tá aí 97 no gol a lateral não tem como o Zaga também top demais é vai ser difícil tá expulso esse aqui não vai jogar né não vai jogar então eu acho que vai dar bom aí pra nós deixa eu ver aqui ó o ataque também top demais né vocês podem ver ali é galera não sei não hein não sei não se vai dar bom aqui pra nós não aparece aqui entre os troféus né a pré-temporada devia né seria legal aí mas eu vou mostrar esse jogo pra vocês contusão ali do John Garcia vamos pro jogo Champions 04 1x0 1x1 boa a gente tá atacando pelo meio né se eu mudar aqui pelas laterais galera time que tá empatando não se mexe mas se mexe sim boa 2x2 é claro né galera olha como vai ser a decisão né deixa eu ver aqui ó quem tem armação e passe vai subir aqui pra bater primeiro os pênaltis ó porque se toca a bola bem né então vai chutar bem ali também então vai ficar assim finalização primeiro armação depois passa aí cabeceio tomara que não chegue aí vamos lá vamos lá galera emoção braçote é emoção né nosso goleiro não tem defesa de pênalti né não tem mas eles perderam um boa José Luiz boa fez um Eric Kolt fez também Sunderlund Sunderlund perdeu esse Enzo é estrela em lateral bateu agora é galera tem que perder mais um Paulinho não pode perder Paulinho boa Vander Hel perdeu não fez Simi fez Alfred esse é estrela também não tem como perder né Luke Barré boa irmã perdeu galera é só fazer José Antônio é só fazer José Antônio é só fazer André O Filipe ah rapaziada campeão é nóis então aí beleza vamos despedir aqui do Lacorunha com o troféu de melhor time da franquia nessa temporada hein é galera tamo aí então o melhor time da franquia nessa temporada a gente tá revezando só falta o Iverdon e só falta aí o time do Champions Game ganhar aqui né tá um pra cada tamo revezando bem aqui o Champions 04 chegou na final de novo hein chegou na final de novo galera top demais né esse modo aí franquia esse modo pré-temporada também né mas é hora então galera de assumir um novo time e vocês vão saber qual é esse novo time qual é o país que esse novo time vai estar na franquia no próximo episódio rapaziada não fiquem chateados mas no próximo episódio vamos tá aí beleza vou trazer pra vocês ó já tem Supercopa aqui também hein é não vai dar pra ver ali mais Supercopa mas tá aí acho que teve time da franquia campeão beleza tá aí então rapaziada espero que vocês tenham gostado desse episódio o melhor time da franquia nessa temporada é esse aqui galera ó é esse aí 71 milhões é complicado hein não sei se vai dar pra comprar outro time não mas vamos ver no próximo episódio valeu falou tá aí tchau 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 tchau